Então pessoal, passando aqui General Carneiro, 9 graus de temperatura, você já percebe que muda totalmente o clima, muda a vegetação, a estrada com mais curvas. Em General Carneiro é Paraná, já fica tudo diferente do que nos vídeos passados que eu gravei no Goiás, ou então até no próprio Paraná, pra você ver a diferença de vegetação, de clima que o Brasil tem. Aqui nessa região do Paraná, salvo enganar, o clima é subtropical, aí as demais variam entre tropical e etc. A gente está carregado indo pra Chapecó, com essa pista úmida e cheia de curva, é bom tomar cuidado com o freio motor mesmo, estando carregado, né, pra não exagerar nos estágios. Aqui já aciona o freio motor pra não ter que ficar freando, tá na marcha 9, essa é uma marcha boa pra ficar em uns 60km por hora, vou deixar no segundo estágio aqui por estar úmido, úmida a pista. Vou soltar um pouquinho só pra ficar sempre perto, né, manter uma distância boa pra se alguém precisar ultrapassar, chegar e passar, né, mas também não tão longe pra gente se perder ou então ficar fraco o sinal. Olha aí, Thiago, ó, que deu um L no homem, caminhão do homem, vazio. Ó. Hum, olha o pai falando do acidente aí. Nesse caso aí, o que acontece? Pode ter sido o freio motor, viu, nessa situação o cara exagerou no freio motor, freou, é brusco ou o que que acontece? Vamos ver aí a explicação do professor aí. Pode ter sido o freio motor, quase certo. É, eu já... Positivo, eu tinha imaginado que tinha sido o freio motor. É, ainda mais vazio, né, vazio, tem que tomar muito mais cuidado nessas estradas, assim, mais, mais úmidas, né. Mais sinuosas? Achei que você ia encarnar o seu Dair. Nessas estradas sinuosas, então, é, 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 o seu Dair é o meu vô. Se o seu Dair estiver assistindo aí, um grande abraço pro meu, pro meu vô, pro meu vô preferido, já que eu sou o neto preferido dele, né. É, vazio, na verdade, é muito perigoso. Muito perigoso. Apesar que esses nossos caminhões, ou de vocês aí, pelo menos. Esse sistema de ABS, sem coisa nada, ele não deixa avastar, né. Tipo, já é, já evita muito, né. Porque mesmo embalado, você pode adjuntar no freio, que ele não vai avastar, né. É, um sistema muito bom. Positivo, né. Não dá pra exagerar. Ó, aqui, vocês percebem que tem muita curva e terceira faixa, ó, a plaquinha do caminhão. Porque aí, assim, o caminhão chega devagar, né, que nem aqui eu tô em 60, o automóvel aqui, ele não vai andar em menos de 80, 70. Já é uma velocidade que você pode ultrapassar, né. Aqui, a média cai, cai valendo. A gente faz, geralmente, 1,8. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui no painel. Tá dando 1,4. 1,4 km por litro. Ó, pra vocês terem uma noção do que que tá fazendo um nove-eixo aqui nessas estradas. Ó, azaralcário. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas olha aqui. Que bonito. Se tá ruim pra quem anda de carro aí, pra ir pro trabalho e paga caro na gasolina, imagina pra quem trabalha com caminhão, né. Tá fazendo 1,4 km por litro. E o litro do diesel tá mais caro do que o litro da gasolina. Olha, ali atrás, poucos metros pra trás, dá até pra ver no retrovisor. Olha a neblina que tava aí. Aqui já saiu o sol. Agora são 7h45 da manhã ainda. Já dá até pra desligar o farol, acho. Que o DAF, ele tem o farol diurno. Mas olha só a diferença já que dá. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Hoje a ideia era fazer um vídeo mais objetivo, mais curto. Agradeço quem tá assistindo até agora. Peço que quem não deixou o like, pode deixar aí, por favor. Se inscreve pra continuar acompanhando. Vou postar sempre esse conteúdo de caminhão. Direcionado a caminhão, a condução. E é isso. Falou, um abraço.